Olá, apaixonados por carros e seguidores do canal Robos de Negócios. Hoje, mergulharemos em um tópico que chama o coração de muitos amantes da Jeep e do mundo automobilístico em geral. A Jeep, conhecida por sua identidade única e confundível, acaba de fazer um anúncio empolgante. Eles estão comprometidos em manter seu design quadrado a um clássico, valorizando formas retilíneas e uma aparência robusta que faz parte de sua identidade estética há décadas. Esta decisão levanta uma questão interessante sobre a importância de uma marca manter sua identidade em vez de seguir as tendências do momento e trocar de design como quem troca de roupa. Quais são as razões por trás dessa escolha da Jeep? Como isso ressoa com os clientes fiéis da marca? Fiquem ligados porque vamos explorar todos os detalhes dessa decisão e como ela pode moldar o futuro da Jeep. Preparem-se para uma discussão apaixonante sobre o design automotivo e a identidade de marca. Vamos lá! Quer ficar por dentro do mundo automotivo? Então, já se inscreve no canal Robos de Negócios, ative as notificações e deixe aquele like. Quando o assunto é identidade estética, a Jeep é facilmente lembrada como uma das montadoras de design mais característico do mercado. Não à toa, formas retilíneas e aparência robusta são parte importante da assinatura visual dos carros da empresa há décadas e assim continuará sendo pelos próximos anos. Em entrevista concedida recentemente ao site Top Gear, a designer Daniele Calonacci, responsável, entre outros, pelo projeto do Jeep Avenger, disse que a empresa está comprometida em manter a identidade e seguirá firme na estratégia. Abre aspas. Há muitas empresas ao redor do mundo que estão entrando no mundo dos crossovers, mas a Jeep continuará sendo um mundo mais quadradão. Fecha aspas. Até mesmo na virada para a eletrificação, a Jeep continuará apostando forte nos traços de perfil mais retilíneo. Entre aspas. Talvez percamos dois quilômetros de autonomia, mas no final deixaremos o nosso cliente feliz. Fecha aspas. Fazendo referência à perda de aerodinâmica gerada pelas linhas quadradas da carroceria. O próprio Avenger, vendido na Europa em versão elétrica, é exemplo disso. Mesmo moderno e feito para uso urbano, manteve a identidade robusta no design. O mesmo vale para o Recon, antecipado no ano passado através de conceito. Será um SUV totalmente elétrico, com visual inspirado no Wrangler e proposta voltada para o uso off-road. Os faróis de formato quadrado, teto plano e vínculos retos caracterizam bem a identidade da marca. A fabricação em série será iniciada no ano que vem. Em 2022, a Jeep vendeu em todo o mundo cerca de 1 milhão e 100 mil veículos, o pior resultado desde 2014 e queda de 13% sobre 2021. Estados Unidos e Canadá juntos responderam por 67% das vendas da marca. A América Latina, graças ao Brasil, foi o segundo maior mercado da empresa. E então, o que vocês acharam desse vídeo? Deixe aí nos comentários. Muito obrigado e eu vou ficando por aqui. Até a próxima.